E esta noite com transmissão ao vivo do Portal Aia a partir das 8 da noite a entrega do Troféu Tele Santana, essa maravilha de obra de arte de Mário Seguzo. Saiba como ela foi concebida. Assim como o pintor sintetiza o sonho e a imaginação na tela, o mestre vidreiro esculpe as formas do cristal. Com toques refinados, ele dá o formato. Aos poucos, o que antes era apenas um pedaço de vidro se torna um artefato cobiçado pelos esportistas, o Troféu Tele Santana. Quem criou o design foi o italiano Mário Seguzo. Ele quis transparecer a personalidade do ex-técnico mineiro, que é considerado um dos maiores do país. Ele era um homem tranquilo, limpo, na sua profissão muito hábil, muito capacitado. Então, eu achei que essa transparência, essa sua pureza de alma que ele tinha, chamamos de uma pureza de alma, isso foi, diria, o suficiente para imaginar que deveria ser transformado no cristal transparente. Ainda segundo o seu Mário, a peça explora aquilo que o brasileiro mais gosta, o gol. O momento que contagia as arquibancadas e o coração dos torcedores. Imaginei a forma, a posição do gol, a bola que entra no gol, transmitir aqui a essência do telé. Foram fabricados 24 troféus para premiação dos destaques do esporte. Mas para produzi-los, existe todo um processo físico e químico de fundição. Primeiro, o material em pó entra no forno, onde é derretido, em uma temperatura de cerca de 1.480 graus. Depois, ele se transforma nessa forma pastosa e é trabalhada pelos funcionários, até virar o troféu telé Santana. Uma arte antiga que vem sendo aprimorada de geração em geração. A cada entrega para os maiores atletas do ano, vai um pedacinho de telé que nos deixou em 2006. Já receberam os prêmios Ronaldinho Gaúcho, os goleiros Fábio e Vitor, os técnicos Marcelo Oliveira, Vanderlei Luxemburgo. A obra de arte foi desenvolvida na fábrica de seu Mário, com todo o carinho e dedicação. Grande obra, já acho. Realmente, a gente tem muito orgulho de ter Mário Seguros, concedendo. Feliz Santana no nome, né? Não, ele tem 18 anos, o Alterão Asportes. Você podia me dar um desse aí por antiguidade? Igual promoção no Estado. Você é fundador do Alterão Asportes, merece. Porque é bonito demais, eu não tenho desse lá em casa. Então, soluciona o dilema do Mário Seguros, ele disse que chegou em São Paulo há 50 anos, forçaram ele a ser corintiano. Aí chegou a comunidade italiana e disse, não, você tem que torcer para o time... Balmeira. Dos italianos. Aí está com as duas carteirinhas, e agora? Troca nas duas, eu dou América. Pronto, resolvido. E o Diego Tardelli também está concorrendo ao troféu do Tele Santana. Bom, agradeço mais uma vez pela indicação. Acho que representa o fruto do trabalho feito em 2014. Acho que é uma campanha não só minha, mas de todos os jogadores do Clube Atlético Mineiro. Então, eu sei escolhido mais uma vez, eu já tenho essa premiação, sei quanto é importante. Fico feliz, honrado, agradecido e espero ganhar de novo. Vai aumentando as prateleiras lá em casa e isso é gostoso. Nadal entregou o ofício lá para o Tardelinho. Tardelinho. Tardelinho já é da China.